2022 mal começou e bastaram três meses da sua história para ele ficar marcado pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Passados pouco mais de 20 dias de confrontos diretos, o território ucraniano vai sendo arrasado, mobilizando milhares de refugiados para além de suas fronteiras. E como em todas as guerras, a catástrofe humanitária assume proporções irreparáveis na vida das pessoas, um grupo de apoio a refugiados da Ucrânia tomou forma no início de março e já conta com a ajuda de professores, alunos e servidores da Universidade Federal do Paraná. O Comitê Humanitaz Brasil-Ucrânia junta entidades da cultura ucraniana do Paraná e diversos parceiros que começam a articular ações de apoio ao acolhimento de refugiados da Ucrânia com previsão de chegada ao Brasil. A partir da portaria interministerial que foi concedida pelo governo, abriu a possibilidade do visto humanitário. Então o Brasil, as comunidades ucranianas, municípios, governo de estado estão se preparando para trazer os refugiados de guerra ucranianos. Vale lembrar que o estado do Paraná abriga a maior parte dos 600 mil descendentes de ucranianos que vivem no país. Por isso, representantes do comitê se reuniram com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. A expectativa é direcionar ações de apoio a partir de projetos de extensão e linhas de trabalho já existentes na universidade. Diante dessa demanda, qual é o nosso papel institucional como Pró-Reitoria de Extensão e Cultura? É fazer o levantamento desses projetos que querem participar e criar uma rede de apoio a todos esses projetos. Com todo o contexto, o Comitê Humanitaz Brasil-Ucrânia, da representação central ucraniano-brasileira, montou alguns formulários. Um deles é o de acolhimento, outro de adesão de voluntários, de empresas, de doações. E outra campanha também de doação em dinheiro para a conta do Humanitaz. E também há um trabalho da Caritas, que também faz uma coleta, uma divulgação para doação em dinheiro, para ajudar na Ucrânia. A professora Viviane é do Departamento de Design da UFPR e voluntária nas ações do comitê. Ela destaca como a universidade pode ajudar os refugiados ucranianos em um momento de grandes dificuldades. Nós já começamos a articular as ações que já existem na universidade, que a gente conhece, tem vários projetos aqui. E sabendo dessa missão extensionista da universidade, nós começamos já a articular essas áreas, professores, acadêmicos, os projetos, para saber como a universidade pode colaborar. E a gente encontrou muita força dentro da universidade, então o que nós estamos fazendo é justamente isso. Essa articulação de forças, conhecimento, disposição, talentos, para a gente poder acolher o povo ucraniano, as crianças, principalmente adolescentes, as mulheres, os idosos. A Valéria veio direto dos Estados Unidos para ajudar. E a experiência de ter sido voluntária em outras ações humanitárias mostra o caminho para devolver a dignidade aos refugiados, que é roubada pela guerra. Eu trabalhei já no passado nessa área e o objetivo é um só, você quer manter a dignidade das pessoas que chegam. Você quer manter a integridade física, mental e espiritual dessas pessoas que estão chegando, perderam tudo, estão recomeçando tudo de novo. E são várias áreas que entram para esse acolhimento. É o transporte, é o abrigo, a alimentação, a educação, a saúde, a psicologia. Então são várias pessoas, várias organizações trabalhando juntas para poder receber, acolher e dar uma independência no final para essas pessoas.